O Lula está querendo mandar de uma para a China, Mônica? Bom dia. Eu ia falar que o Fernando Haddad, eu discutia aqui qual seria o meu assunto hoje, eu falei Ah, vamos nos dois. O que o Haddad tem que fazer quando voltar dos Estados Unidos? São as coisas emergenciais que o ministro da Fazenda, que tem uma pauta absolutamente insana, mas quais são as prioridades que ele tem que resolver? Uma delas, Megali, é justamente tirar o presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro, para colocar a Dilma no lugar dele. Isso a gente noticiou ontem na Folha de São Paulo, em primeira mão, mas qual que é o problema? O Lula está com pressa disso, por quê? Porque o Lula quer chegar na China em março, levando a Dilma Rousseff com ele, no cargo de presidente do Banco do BRICS. O Banco do BRICS é de uma importância enorme, o Banco do BRICS é um banco que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os países emergentes. Ele tem 50 bilhões de dólares de investimento, para investimento, é uma decisão colegiada para onde vai o dinheiro. Então ele é, segundo eu até ouvi ontem, de uma pessoa importante que faz esse planejamento, ele é a única, seria a única fonte estável e rápida de financiamento com a qual o Brasil poderia contar, para começar a deslanchar diversos projetos. Então você veja a importância desse banco. Ele é um banco que está só no meio da Rússia e da China, que hoje são os grandes atores globais, que vão definir para onde vai o mundo nas próximas décadas. Então está aí a Dilma, amiga dos chineses, a ex-presidente Dilma Rousseff. Os chineses adoram a ex-presidente Dilma Rousseff porque ela já falou, inclusive, que a China é um farol perto das coisas sombrias que se vê nas sociedades ocidentais. É um exemplo. Ela não elogia o governo chinês, ela elogia a China, o povo chinês, a civilização chinesa. E ela fez esses elogios no lançamento de um livro recentemente. Isso, obviamente, agradou, foi música para o ouvido dos chineses. Então a presidente Dilma Rousseff tem uma boa relação com o Putin, com Vladimir Putin. Teve uma boa relação quando ela era presidente, porque ela era presidente quando teve a Copa no Brasil e depois a Copa seguinte foi na Rússia. Então ele veio ao Brasil, ela conversou muito com ele. Você sabe que, inclusive, eu tenho um filminho, né, Megalek? Agora eu não vou achar aqui, mas na Copa, naquele dia célebre em que eu entrei lá no lugar das autoridades, o barão falava sempre, eu gostava da minha foto lá com a Angela Merkel. Teve uma hora que eu estava pertinho da Dilma e do Putin e foi uma coisa de louco, porque não dá para chegar no Putin e falar inglês, né? E aí eu falei, bom, eu também não vou nem puxar assunto aqui, porque me expulsam daqui imediatamente. Eu estava fingindo que era uma pessoa ali do governo. É o que eu brinco, o governo achava que eu estava convidada pela FIFA, a FIFA achava que eu estava convidada pelo governo e eu fui ficando. Bom, é assim a vida. Essa Mônica tem história, viu? Temos, mas o fato é que é um cargo muito importante. E quem está no cargo hoje? O economista Marcos Truirro. Embora ele, no começo da carreira, tenha até viajado com José Dirceu para os Estados Unidos, no primeiro governo Lula, né? Se soraneado José Dirceu ali em contatos com autoridades em Washington, né? Sido um pouco o tradutor do José Dirceu nas primeiras viagens, no primeiro governo Lula, lá atrás, décadas atrás. Ele acabou se alinhando com Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes. E ele foi comentarista da Jovem Pan, ele chamava o Lula de presidiário, ele fazia duras críticas. Então, óbvio que o governo quer tirá-lo. Ele tem um mandato até 2025, ele tem que ser convencido, docemente, a renunciar. Já me falaram que ele está resistindo um pouco, mas aí o governo tem instrumento. O Lula não pode exonerar o Truirro? Ele não tem esse poder? Não, não, porque é colegiado, é uma eleição. Então, cada país indica um presidente, é rotativo. Dura cinco anos o mandato, é uma coisa bem chinesa, bem estável, né? Não é mandato de um ano, é de cinco anos. Então, o Brasil, primeiro foi um presidente indiano, depois um presidente brasileiro, o próximo é de outro país. E o Brasil indicou, elegeu. Então, ele tem um mandato. Agora, não é um mandato, isso me explicaram também, não é um mandato pessoal. Elegi o Sérgio Moro, o mandato é do Sérgio Moro e ali ele fica. A não ser que algo gravíssimo aconteça. Não, é um mandato do Brasil. Só que teria que se mexer, né? Megali teria que indicar um novo nome, teria que chamar os chineses, teria que combinar com os russos, como se diz no futebol, teria que combinar com a África do Sul, teria que combinar com a Índia. Seria um processo muito mais longo, né? E teria que gastar energia nisso. O melhor seria ele renunciar, né? Já há especulações de que ele poderia, inclusive, integrar a equipe do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então, ele está nesse pé. O Haddad já teve duas conversas com o Marcos Troirro para tentar convencê-lo a sair. Não está tão fácil, mas você sabe que quando o governo quer, né? Você veja o que está fazendo com o presidente do Banco Central, né? Se quisesse, tirava, né? Quer dizer, se você botar toda a sua energia, o governo, se botar toda a sua energia, consegue. Mas o governo não quer botar toda a sua energia para resolver isso. Prefere resolver um diálogo e no, digamos, entre aspas, convencimento. para tentar a Dilma chegar lá já com o presidente. O Lula chegar lá já com a presidente do BRICS e ela que tem uma boa entrada ali com esses países, especialmente na China, fazer uma viagem que fique mais interessante, né? Mais simbólica. Então, portanto, está nesse pé. Não está tão fácil, mas o governo tem os seus argumentos, vamos dizer assim, né, Megali? Para convencer uma pessoa. Ah, tem, tem. Coloque-se no lugar do Lula, né? Você tem que conviver com alguém que o chamou de... Aliás, que momento, que quadra da história, hein, gente? Um técnico, um economista, se sente à vontade de, num microfone ligado, chamar um ex-presidente de presidiário. Enfim, foi um momento sui generis da nossa história. Dá para entender o lado do Lula, ter que conviver com um cara que se referiu a ele dessa maneira, por mais que seja um técnico e dizem que é um cara muito competente. Não há clima para isso. Agora, tem que ser a Dilma? Porque numa boa, com todo o respeito, a Dilma, e eu tenho muito respeito, é uma mulher honesta, né? Disso aí, ninguém pode acusá-la de desonestidade. Mas ela foi uma má ministra de Minas e Energia, lembre-se de Passadina. Ela foi inocentada, né? Não houve má fé, mas houve incompetência, na melhor das hipóteses. Mas ela foi uma má presidente. Eu sei que os petistas gostam da Dilma, enxergam nela um símbolo de uma injustiça cometida em 2015, o impeachment, que é chamado de golpe, etc. Mas ela não me parece a pessoa mais talhada por um cargo tão importante. A Dilma tem dificuldade de se comunicar em português. Imagine ter que se comunicar em mandarim, por meio de um tradutor. Ah, mas não tem que se comunicar em mandarim. Coloca-se no lugar do tradutor, que tem que passar para o mandarim a falar da Dilma. Mas o fato é que a visão do Lula é assim. Na verdade, o Lula sempre falou que a Dilma ocuparia algum espaço no governo dele. E, enfim, ele se sente, óbvio, por tudo que aconteceu, do impeachment e tudo, ele se sente... Não é que ele se sente obrigado. Ele quer colocar a Dilma em algum lugar. Ele quer que a Dilma participe do governo dele. E desde o início, em entrevista, já na campanha, Megalini falou que ela não vai ser ministra, porque não tem sentido uma ex-presidente ficar obedecendo a um presidente. Quer dizer, ele fez a colocação dessa forma. Então, desde o início, se soube que seria para algum cargo fora. Teria a UNASUL. Ela poderia presidir a UNASUL. E ela poderia também ir para a ONU, no cargo da Michelle Bachelet. Agora, qual que é o cargo da Michelle Bachelet? Que a secretária... Não sei exatamente o cargo, mas de especial de direitos humanos. Você fica viajando para vários países, no fundo, para falar mal dos países. Ou seja, porque você tem que ficar falando sobre as violações de direitos humanos, inclusive sobre o Brasil. Michelle Bachelet era cobrada para falar do Chile. E aí você tem a política interna. O que a Michelle Bachelet poderia falar do Chile? Enfim, aí ela viajava para a Venezuela. Falava da Venezuela. Viajava, inclusive, para a China. E tem que apontar violações de direitos humanos em todos os países. E a Dilma não quer esse papel, não quis. Então, aí apareceu o BRICS, que o Lula imagina que seja um lugar apropriado para ela, por esse histórico que eu falei. E justamente porque o que está lá eles querem tirar de qualquer forma. Mas é um cargo, quer dizer, o BRICS não é um cargo técnico, é um cargo político de presidente do BRICS. Os países indicam personalidades políticas para... Quer dizer, ele não é um banco, o que eu quero dizer, Megali, ele não é um banco como o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco Santander, não. Ele é um banco político, na sua essência, porque é um banco dos países emergentes. Então, as decisões ali vão ser muito políticas. Uma das questões aí é a quem a Dilma responderia. Se ao Haddad ou ao Lula. Como o próprio Lula já falou que uma ex-presidente não poderia responder a um ministro, ela se reportaria diretamente a ele, caso dê certo essa manobra para tirar o economista e colocar de outro lugar. E, além disso, o Haddad tem uma reunião, um encontro, um jantar, semana que vem, com grandes empresários brasileiros para falar de reforma tributária. Megali, esse era o segundo assunto, que eu acho que agora o tempo ficou curto para a gente alongar. Um pouquinho. O Fusquinha está atrasado.